Alda Poge, acusada de matar a filha grávida no mês passado, passou agora à tarde por perícia médica no Fórum de Ribeirão. A Justiça vai analisar se ela possui distúrbios mentais. Por volta das duas da tarde, Alda Poge, de 59 anos, chegou ao Fórum. Ela estava sentada na ambulância, mas desceu deitada de maca. Com o papel cobrindo o rosto, não quis falar com a imprensa. As avaliações médicas duraram uma hora e foram uma determinação da Justiça, que vai avaliar se a mulher sofre de esquizofrenia. A defesa alega que ela teve um surto antes de matar a filha grávida e esfaquear o neto de quatro anos. O resultado da perícia deverá sair em 15 dias. Enquanto ela não for concluída, a Justiça determinou que o processo permanecerá suspenso. O crime aconteceu no dia 25 de junho. Uma hora antes, Alda teria comprado a faca usada no crime em uma loja da cidade. A nota fiscal foi apreendida pela polícia durante as investigações. Um pedido de reconstituição do crime deve ser feito nos próximos dias. Enquanto aguarda as análises judiciais, a mulher segue internada em uma clínica psiquiátrica em Jaboticabal. O processo segue em sigilo. Ela está internada, com liberdade provisória vinculada, para ter alguma novidade sobre se vai ser definido o pedido de preventivo ou não dela, só depois da realização da perícia. Débora Lapini, para o Jornal da Clube.